E aí, beleza? Eu sou o Velberanho e você está no Bom de Garfo e hoje vamos falar das maiores tretas sobre comida. Será que você come errado? Pois é, eu tive a ideia de fazer esse vídeo por causa dos vídeos que eu tô fazendo e comendo coxinha. Adoro coxinha, estamos sempre experimentando coxinha aqui no Bom de Garfo e toda vez que tem vídeo de coxinha eu recebo lá nos comentários é, Velberan, você tá comendo errado, o cara nem sabe comer coxinha e quer falar aí sobre comida. Eu... Como você tá comendo errado? Comer coxinha não é só enfiar na boca, morder, mastigar e engolir? Até onde eu sei era só fazer isso daí, mas não, mano. Tem um pessoal que não sei, eu acho que tem toque, alguma coisa assim, que só come coxinha de uma maneira assim, metodologicamente planejada. Eu até sei que tem gente que prefere comer coxinha pela parte gordinha porque lá já tem o recheio, né? Só que eu prefiro comer pela ponta, começar a comer pela ponta. Por quê? Porque eu tenho esta mania de sempre começar a comer pelas coisas que eu gosto menos para as coisas que eu gosto mais, porque depois que termino de comer fica aquele gostinho na boca. A lembrança que fica na cabeça é sempre da coisa que a gente comeu por último, né? Não sei se repararam. Então, por isso, eu começo a comer pela massa, né? Que é pela pontinha mais fina até chegar no recheio e eu termino a coxinha comendo recheio. Só que, ó, eu faço isso em vídeo é causar guerra nos comentários, mano. A galera pira mesmo. Tem um monte de comentário nesses vídeos falando, pô, você tá comendo errado, né? Assim que faz e comer pelo outro lado. Eu até pensava, cara, pô, vou fazer um canal de culinária que não vai ter treta, vai sair só paz e amor e alegria lá nos comentários. Mas não, até na comida a galera gosta de treta. Então, né, pegando como base isso daí, resolvi fazer uma apanhada aí de outras questões das comidas que pode causar alguma polêmica, alguma treta assim. Pedi ajuda também pra galera do Twitter pra me ajudar aí a construir essa lista. E obrigado a todo mundo que mandou sugestões lá no Twitter, beleza? Se você não me segue no Twitter, tá perdendo tempo. Twitter mais legal do Brasil aí, arroba velberã, beleza? Tem link aí na descrição. E uma das coisas que o pessoal mais comentou foi uma que eu já tinha colocado na minha listinha prévia aqui, que era a do ketchup na pizza. Na verdade, eu não gosto de ketchup de maneira nenhuma. Pouquíssimas vezes eu como ketchup na comida, né? E eu não gosto de ketchup justamente porque eu acho que ele serve para mascarar o sabor da comida. Eu raramente uso molho, tá? Eu prefiro o sabor da coisa ao natural mesmo. Então, eu não uso ketchup nem pizza, nem sanduíche, só quando vem nele já e coisas assim. Mas, realmente, tem gente que gosta de ir na pizzaria, vai lá e pega o ketchup, né? E vai em cima da pizza e come. Eu ouvi dizer que se você faz isso na Itália, você morre. Não, tipo assim, é na hora, tá ligado? Você pega assim, você joga um ketchup em cima da pizza e o pizzaiolo lá na cozinha, né? Já POU! Bem no meio das tuas ideias, tá ligado? Que diz que é um crime inafiançável você jogar ketchup em cima de uma pizza. Não sei se é assim mesmo. Quem for da Itália, comenta aí pra gente. Mas Itália ou não, já vi na TV essa questão aí, né? Com alguns pizzaiolos, dando entrevista e tal, falando dessa parte do ketchup, porque realmente parece que é um desrespeito com a pizza. Parece que o cara não tá gostando lá do sabor, essas coisas, vai lá e joga um ketchup em cima pra disfarçar. Tanto que a maioria das pizzarias nem deixam o ketchup à disposição do cliente. Mas se o cara gosta de comer pizza com ketchup, o que que vai impedir ele, né? O pizzaiolo que tá com a espingarda lá na cozinha? E sobre as pizzas, ainda tem mais uma, que é sobre comer a pizza com a mão ou segurando em um lenço ou comer com garfo e faca. Eu já ouvi falar que o Brasil é o único país do mundo que come pizza com garfo e faca em qualquer outro lugar que você for. Ou os caras estão comendo com a mão mesmo ou amparado só em um lencinho. É questão de costume mesmo. Por exemplo, coxinha de galinha também. É só cara que é muito fresco mesmo que vai comer com garfo e faca. Normalmente você come com a mão no máximo enrolando um guardanapo assim pra não melecar a mão. Eu também aprendi a comer pizza com a mão mesmo e me recuso a comer pizza com garfo e faca. Parece que a gente saboreia diferente. Você vai pegar, né? Vai cortar um pedacinho pequenininho da pizza e colocar na boca. Que graça que tem o negócio? Você armbocanhar o bagulho assim, cheia a boca de pizza e queijo e delissuras assim, mastigar e engolir e se não usar todo de gordura. Essa que é a graça do negócio. Mas claro, essa daí é a minha opinião, beleza? Vão colocando aí nos comentários o que vocês preferem fazer de cada uma dessas. Recentemente eu vi nas redes sociais uma treta enorme por causa do arroz com feijão. Como é que você come arroz com feijão? Você primeiro coloca o feijão e faz uma cama de feijão e joga o arroz por cima ou coloca o arroz e daí você derrama o feijão? Como é que você faz? Eu antigamente tinha o costume de colocar primeiro o arroz e depois derramar o feijão por cima. Por quê? Porque quando você derrama o feijão por cima ele já vai espalhar por todo o arroz o caldinho e vai ficar aí mais gostoso. Só que depois de ver ele eu não sei direito por que, não lembro direito por que, acho que foi porque vendo o pessoal comendo, de outro jeito eu preferi começar a colocar o feijão por baixo e o arroz por cima. Até esteticamente o prato fica mais apresentável, mas daí pra você misturar o arroz com feijão daí você tem que ir fazendo aos poucos. E pra mim a vida tava linda e maravilhosa desse jeito, só que daí eu vi, velho, uma briga de foice no escuro mesmo, nas redes sociais por causa desse negócio. Caramba, velho, o maluco leva a sério essas piadas mesmo. Claro que cada forma que você vai comer o arroz com feijão ou mesmo essas outras coisas vai mudar a sua experiência. Mas eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, o gosto e até mesmo um pouco da criação ou da região que ela mora. Só que quando uma pessoa vê algo diferente do que ela faz, sei lá, dá uma estranheza mesmo. E não é só nas redes sociais em discussões assim. Eu vi que recentemente teve uma empresa que fez um emoji lá para os aparelhos deles, né? E eles colocaram o emoji de um sanduíche. Só que o queijo do sanduíche tava por baixo do hambúrguer. E aquilo lá foi uma guerra. Pareceu que eles foram uma bomba lá. Encheram tanto o saco dos caras que eles tiveram que se retratar e mudar o emoji colocando o hambúrguer por baixo do queijo. O que que rola? Eles colocaram lá no emoji o queijo embaixo do hambúrguer. Porque falaram que o queijo iria segurar o suco do hambúrguer para não molhar o pão e deixar o pão mais sequinho. Eu nunca vi hambúrguer desse jeito na verdade. Mas até que tem lógica explicação deles. Só que a gente costuma comer o hambúrguer por baixo do queijo. Porque quando o queijo derrete, ele gruda no hambúrguer. Ele se espalha pelo hambúrguer. Então realmente muda bastante o paladar nessa parte aí. Só que a guerra venceu ali e a galera conseguiu derrotar os amantes do queijo por baixo nessa história do emoji. A questão do ingrediente também muda muito de uma região para outra. E eu vi isso daí sobre os cachorros quentes. Por exemplo, tem gente que só acha que cachorro quente está válido se tiver molho nele. Pois é. Em São Paulo, eu ouvi o pessoal lá de São Paulo comentando que não existe cachorro quente sem purê. E detestava os cachorros quentes aqui de Curitiba justamente porque o pessoal aqui realmente não costuma colocar purê. É farofa, às vezes batata palha. E pelo levantamento que eu fiz aí, cada região também tem um tipo de cachorro quente diferente e o ingrediente predominante diferente. Tirando, lógico, a vina. Quer dizer, deixa eu usar a norma oficial brasileira, né? Salsicha. Outra adaptação que é muito famosa é do sushi com cream cheese. Que é coisa só dos ocidentais. O sushi, a Califórnia que fala que foi uma adaptação do sushi japonês para agradar o paladar ocidental. E depois disso, eles colocaram sushi de tudo, qualquer coisa a gente acha no Brasil. Se bobear, até sushi de dadinha a gente vai ver daqui a pouco. Sushi de paçoca, sushi de sei lá, açaí, vai que não, né? Então... Mas mano, se você aparece no Japão com sushi com cream cheese, velho, você leva uma katanada na fuça. Com certeza. E pra quem volta do Japão, pra quem viveu muito tempo no Japão, experimenta esse sushi com cream cheese aí também. É complicado, viu? E eu ouvi o pessoal do Twitter comentando da questão do açaí. Que parece que tem algumas regiões, algumas pessoas que acham que açaí é pra comer puro e acabou. Só que tem outros aí que preferem açaí com outros ingredientes. Como o Guaraná, por exemplo, que é muito popular. Tem gente que faz açaí com tudo, qualquer coisa. Faz uma batidona lá e beleza. Mas tem os defensores do açaí purinho, do jeito que veio da natureza mesmo. E teve um carinha que comentou do macarrão. Você corta o macarrão para comer ou você enrola no garfo e come? Pelo que eu vi, é um tremendo sacrilégio se cortar o macarrão de qualquer forma. Teve um vídeo que a gente fez aqui também, que era seguindo uma receita rápida e prática de um macarrão de panela. E lá, como a gente ia cozinhar o macarrão na panela junto com o molho pra poupar tempo. Eles deram sugestão de quebrar o macarrão no meio. Veio, quando eu fiz aqui, oh, croc, croc, croc no macarrão. Os comentários assim, nossa você cortou o macarrão no meio, como assim? Era o que eu tava falando na receita, pô. Fui lá e pum, quebra aí. E realmente, pra maioria dos cozinheiros, é um sacrilégio cortar o macarrão, quebrar o macarrão daquele jeito. E na hora de comer também, não pode pegar o macarrão e cortar com a faca e comer. Você tem que enrolar ele no garfo e levar a boca. Ou então, né, fazer aquela coisa linda, maravilhosa, pegar com o garfo, aquele monte de macarrão, subir lá e enfiar na boca e que é o humor dele. E por último, mas não menos importante, é sobre a casca do pão. E também a bundinha do pão. Tem gente que detesta a casca, as partes assim que tem, aquela partezinha marrom do pão. Principalmente quando é esses pão de pacote do mercado. Que realmente o sabor da casca, assim, não é tão gostoso assim quando tudo miolindo o recheio. Se bem que a massa é a mesma, né, só a exposição, a temperatura que é diferente. Aí vão os caras descascando o pão que nem uma laranja lá pra tirar a casca e até ignoram a bundinha do coitado lá, né, deixa de lado e só come a parte de dentro. Eu particularmente não como, né, a casca e as outras partes lá de boa. Desde que a casca não esteja muito amarga. Tem algumas marcas de pão que vem com a casca super amarga. Só que no pão de casa, pelo menos que faz em casa, normalmente essa massa tá sempre top. Então são essas aí as tretas que a gente separou para vocês. Dessa vez agradeço muito a quem colaborou lá no Twitter, né, mandando aí sugestões para colocar na lista. E se você tiver outras aí também, deixem nos comentários que a gente pode trazer aí outra hora para vocês, beleza? E comente aí cada coisa que vocês fazem, o que vocês acham sobre este assunto e tudo mais. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!